Música E a programação da Rua das Artes nesse primeiro dia de Descubra aqui na UFSM segue bem intensa. Eu estou aqui com o Gelton, das Artes Cênicas. E aí Gelton, o que rolou hoje aqui no primeiro dia? O primeiro dia foi bem bacana, Felipe. A gente fez várias atividades. A gente começou de manhã cedo, por volta das 10 da manhã ajeitar o estande, depois íamos pra cá. E aqui a gente teve muita coisa bacana. A gente começou com intervenção de palhaçaria e perna de pau. Depois a gente teve uma intervenção sobre violência infantil, que foi aqui ao fundo também. E tivemos duas oficinas de dança e mais duas oficinas de teatro. O que está acontecendo? A gente decidiu fazer esse mote esse ano com oficinas e intervenções para o pessoal não ver apenas o teatro pronto, mas participar de como é feito o teatro. De pelo menos ter uma pincelada de como funciona o processo artístico, qual o processo que tu passa para poder chegar a um produto final. Porque a gente passa um ano montando um espetáculo, né? Então o pessoal só vê o produto acabado e não é assim que funciona. Então a gente quis trazer só esse outro lado esse ano, né? Então a gente está com oficinas de 50 minutinhos, o pessoal entra, tem uma breve noção do que é e já vai para outro lugar, vai seguir. Isso é bacana porque, né, mesmo que o pessoal não escolha as artes cênicas, não escolha o teatro ou a dança para fazer, pelo menos vão valorizar a arte e a gente vai saber que essas pessoas vão melhorar as coisas daqui para frente. Tu como estudante de artes cênicas, como é que é ter esse contato com o pessoal que está recém se descobrindo? Cara, é incrível. Na verdade, se eu tivesse tido essa oportunidade, eu seria uma pessoa talvez melhor hoje, sabe? Eu não tive isso. E é uma oportunidade incrível, cara, porque tem todos os cursos que a UFSN comporta. Tem desde a assistência estudantil, o negócio da questão do restaurante universitário, a reitoria. Todo mundo tem estande e está tão legal, cara, que é uma feira... Eu estou achando uma feira muito bonita, sinceramente, sabe? Porque tu tem contato com tudo, com todas as áreas, com todas as profissões, tu tem contato aqui. Você imagina, são mais de 80 cursos, eu acho. Perfeito. Jaltão, obrigado aí. Jaltão, que é o nosso ator e está sempre com peças muito importantes para toda a sociedade. Parabéns pelo trabalho. Obrigadão, Felipe. Obrigadão mesmo, Carlos. É isso aí. E a gente segue aqui na Rua das Artes. Vamos falar com o pessoal aqui das Artes Visuais, que está bastante empolgado aqui nesse todo. Vamos falar com as meninas aqui. Oi, meninas, tudo bem? Como é que vai? Como é que é teu nome? Rebeca. Rebeca. É acadêmica do curso de Artes Visuais de qual semestre? Eu sou do terceiro semestre. O que vocês estão fazendo aí? Eu estou fazendo alguns exercícios de cerâmica, que é o meu ateliê principal. E, no momento, eu estou fazendo um treino, na realidade, que é o que a gente estava aprendendo na aula, né? Começando com técnica e tudo mais. Daí eu estou treinando ainda. Como é que está sendo essa relação com os estudantes que chegam aí agora? Eles vêm tirar muitas dúvidas com vocês? Eles vêm conversar. É interessante, tem bastante gente interessada nas artes também. Está bem feliz também. O pessoal veio perguntar como é que funciona o curso, como é o curso. Esse trabalho que você está fazendo faz parte de uma pesquisa tua, né? Como é que é essa pesquisa? A minha pesquisa é sobre rachaduras, texturas, que eu mesmo produzo, com a cerâmica misturada, barro de cerâmica misturado com serragem. Então, é a minha pesquisa de texturas. A gente está falando em escolha, né? O Descubra promove muito essa escolha profissional dos estudantes para vocês. Foi muito difícil escolher, que queria essa profissão? Eu fiz cinco semestres de terapia ocupacional antes de decidir vir para as Artes Visuais. Aí, quando eu cheguei nas práticas da terapia ocupacional, eu vi que não era bem isso que eu queria e que eu ia acabar indo para alguma área de algo que realmente eu quisesse trabalhar o resto da minha vida e que me fizesse realmente feliz. Aí, eu escolhi vir para as Artes Visuais e hoje sou realizada, né? Que bacana. E contigo, foi assim também? Sim, sim. Eu fiz três semestres de matemática, fiz um pouco de pedagogia, magistério também. E daí, vim para as Artes porque é o curso que eu gosto, assim, me sinto bem também. Meninas, obrigado e parabéns pelo trabalho aí. E os ateliês aqui ao Air Livre seguem. A gente tem mais um pessoal que está aproveitando o momento aqui, a Rua das Artes, para desenhar. Opa, tudo bem? Como é que é o teu nome? Sou Jefferson, sou do curso de Artes Visuais, estou no último semestre. Estou aqui desenhando por enquanto, só meus exercícios. Cara, o que você está desenhando aí? Fala um pouquinho para a gente. Na verdade, estou desenhando só alguns personagens meio, a nível de estudo mesmo, de figura humana, de composição, nada que tenha a ver com uma pesquisa própria de trabalho. Como é que está essa relação com o pessoal? Os estudantes aí, eles estão muito curiosos com os desenhos? Ah, sim, sim. A gente tem recebido bastante gente, bastante gente empolgada aqui. Todos eles vêm e querem ver, olhar os desenhos e pedem para a gente desenhar eles e pedem para a gente desenhar personagens e coisas da cultura pop em geral, assim. Eles estão bem empolgados. Eu acho que é um momento bem legal da universidade, essa parte onde a gente tem o contato com o pessoal de fora, assim, onde eles vêm e podem ver um pouco de como funciona o nosso trabalho, né? Perfeito. É isso aí, cara. Parabéns, bom trabalho. Segue bom trabalho aí. Aqui tem o pessoal que está fazendo aí a mostra de design de superfície. A gente tem aí vários exemplos diferentes. A gente está vendo o estudante explicando para o outro menino do ensino médio aí como é que funciona isso. Vamos caminhar mais um pouquinho aqui. Tem mais um pessoal que está aproveitando para pintar. Vou falar com a menina aqui que está escondida. Acho que a gente pode vir aqui. Oi, tudo bem? O que é que você está pintando aí? Olha, primeiramente, eu sou do ateliê de pintura e, como eu já estou me formando, eu sempre pintei mulheres. E hoje eu trouxe uma coisa diferente. Trouxe rostos e estou aí produzindo. Vamos ver o que vai dar, né? Como é que está sendo esse contato com os estudantes aqui? Ah, é muito interessante. É muito interessante, principalmente porque tem muitos interessados. E daí isso é bom para nós, né? É bom trazer para eles, mostrar e para eles se tornarem atrativos, né? Para eles e é isso. Está sendo bem gratificante, assim. Certo, obrigado e continua com o seu bom trabalho aí. Obrigada. E a programação do Descubra, então, segue até sábado. E não esqueça que a entrada é gratuita. Das 10 horas da manhã até as 6 horas da tarde. Felipe Laude para a TV Campus. E a programação do Descubra, então, segue até as 6 horas da tarde.